Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenha Tá Na Mão. Gente, lembrando que hoje a gente vai fazer um top de produtos hidronutritivos, então todos os produtos que serão citados aqui nesse vídeo, que vai ser muita coisa, são produtos muito bons, mas no finalzinho eu vou trazer um top 5 dos melhores dos melhores. Mas todos os produtos que aparecerem nesse vídeo realmente são super indicações e todos valem super a pena. Lembrando também pessoal que a gente tem o pão de desconto lá no site dela usa, que é o Resenha Tá Na Mão 10, onde você consegue conseguir 10% de desconto em todos os produtos do site. E o mais legal também é que a gente tá fazendo um plantão nessa Black Friday, na verdade a gente faz plantão o ano todo, mas nessa Black Friday a gente tá fazendo um plantão ainda mais incisivo, então vai no box de informação desses vídeos e clica no link que a gente posta na descrição, onde a gente seleciona os produtos que estão em promoção, aí você vai conseguir acessar os produtos de cabelo que realmente estão valendo a pena comprar em vários sites diferentes na internet. É só acessar o box de informação desse vídeo que você consegue verificar quais são as melhores ofertas do momento. E pessoal, vamos começar falando da Charlotte de Jasmine, da Lola Cosmetics. Eu amo essa máscara e eu não sei porquê. Poucas pessoas falam sobre ela, gente. Ela promete uma ação antipoluição, ela tem manteiga de jasmin na composição. E olha como é que tá a minha. A minha já tá na rapa da rapa. Com certeza, gente, não dá nem pra fazer nenhuma aplicação mais com esse rechão que sobrou aqui. Realmente eu só tenho embalagem com isso pra mostrar pra vocês. É uma embalagem reaproveitável também, depois eu vou lavar pra reaproveitar. Ela promete, gente, ser uma máscara pra cabelos muito danificados. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque ela é uma máscara bem pesada, tá bom? De todas as hidronutrições que eu vou mostrar aqui pra vocês, essa é a máscara mais pesada. Tanto é que eu não consigo utilizar ela diariamente ou com uma frequência muito grande, porque ela precisa, o cabelo tá necessitando pra dar certo. Ela é uma hidronutrição bem pesadona, tá bom, pessoal? Amo demais essa máscara, principalmente pra quem tem cabelo seco. Vai gostar muito. Gente, outro produto que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, é essa manteiga de banana e mel da Soft Hair. A minha, ela tá toda oxidada aqui. E isso é legal, porque a gente vê que realmente é uma máscara que tem banana na composição. Quando essa banana, ela sai do pote, ou ela entra em contato com ar, olha pra você ver, ela muda de cor. Então, ela é uma máscara que tem realmente ativos naturais, ela tem a presença dessa banana e desse mel como principais agentes. Mas eu sinto realmente, gente, que ela é uma hidronutrição. E ela é uma hidronutrição que funciona bem. Ela é bem condicionante, dá pra utilizar todos os dias. Então, se você encontrar uma ofertazinha dessa Soft Hair Manteiga de Banana e Mel, compensa comprar, porque ela é excelente pra uso diário. E falando de máscaras bem baratinhas, vamos falar também de Elceve, óleo de coco, meditação sem pesar. Eu não sinto que essa máscara, ela é extremamente nutritiva, como muitas pessoas falam. Na verdade, ela é bem leve no meu cabelo, ela não é tão pesada assim. E ela traz um resultado mesmo de hidronutrição. E o legal é que ela rende muito, pessoal. E o preço também é excelente. Direto a gente posta a promoção de Elceve aqui no canal. Na faixa de R$ 9,90. Então, super compensa quando a Amazon coloca nesse preço, que aí o preço fica excelente pra adquirir. É uma máscara também que dá pra usar diariamente. O cabelo fica super nutridozinho. Outra máscara que eu gosto muito de indicar pra vocês, gente, é a Trivit, hidratação intensiva. Ela tem queratina na composição, trealose e óleo de camelina dourada. Mesmo meu cabelo sendo natural, eu não sinto essa queratina na composição. Não é de forma nenhuma máscara reconstrutora. Ela até promete uma hidratação intensiva e eu sinto uma hidronutrição. Bem legal por conta da óleo de camelina dourada. Ela também é leve no quesito de nutrição, mas bem potente no quesito de hidratação. E eu gosto muito dessa máscara aqui, gente. Muito mesmo. Um rendimento fantástico. Dá pra usar com mais frequência. É uma máscara que traz muita emoliência pro cabelo. E tá super aprovada. Outra máscara de hidronutrição que vocês estão cansados de me indicar aqui no canal é a Liso Levem Solto, gente. Lembrando que tem resenha desse produto aqui no canal também. Lembrando que a antiga máscara, ela era mais molinha. Era uma hidratação pura. E hoje, a máscara tá mais densa. Ela até nem cai do pote mais. E ela tem uma pegadazinha nutritiva agora. Então, ela tá hidronutritiva também. Excelente pra uso diário. Pra selamento de cutícula. Deixar o cabelo mais emoliente, tá bom? Outra máscara que eu super indico pra hidronutrição é a Liso Levem Solto da Lola Cosmetics. E falando de Lola, gente, prometo que eu vou parar de falar de Lola daqui a pouco. Mas também tem as guis, né? Tanto a de hidratação quanto a de nutrição, eu sinto que elas são hidronutritivas, tá bom, pessoal? A hidratação da Lola, gente, essa guia de banana não é nem perto uma hidratação pura. Tanto é que ela tem na composição óleos. Ela tem aqui óleo de jojoba. Ela tem também o óleo essencial de manjericão. Ela tem vários componentes nutritivos na composição. E eu sinto, inclusive, que ela é mais pesada do que a guia de nutrição, tá bom? Nunca existe o nutritivo, por incrível que pareça. Mas minha favorita é a guia de nutrição. Ela é destinada pra cabelos finos e porosos. Ela tem extrato de abacaxi na composição. Também o óleo de girassol. O óleo essencial de laranja doce. A manteiga de cacau e a manteiga de bacuri. Gente, são produtos fantásticos que nunca saem de moda. Eu amo as guias da Lola. Eu nunca testei a de reconstrução, porque meu cabelo realmente não pede muita reconstrução. Mas sem sombra de dúvidas, as duas guias estão mais do que aprovadas, gente. Pra vocês adquirirem aí, pra fazer um cronogramazinho capilar. E deixar o cabelo super saudável. E outra máscara também, que eu não canso de falar aqui no canal. Essa que eu sempre abro pra cheirar, porque o cheiro é fantástico. Eu tô falando da... Fito Manga da Weed Care. Esqueci o nome da máscara. Ela é super hidronutritiva. Eu amo demais a Fito Manga, gente. Ela tá sempre no meu banheiro. Eu sempre tô utilizando. Ela tem um alto rendimento. Ela é super excelente. Ela é desmaiadora. É aquele tipo de máscara que vocês têm que conhecer, gente. Fito Manga da Weed Care. É fantástica. É uma das minhas máscaras favoritas da vida. E realmente é uma excelente hidronutrição. Inclusive, recentemente, ela teve em promoção na Amos. A gente postou aqui no canal. Vale super a pena acompanhar, gente. As promoções que a gente posta. Basta acessar o link Comunidade aqui no nosso canal do YouTube. Ou então clicar no link que eu deixo na descrição. Tá bom, pessoal? E outro produto hidronutritivo que eu amo é o condicionador da linha Minha Lula Minha Vida. Ele também já apareceu aqui no canal várias vezes. Ele tem o óleo de cártamo e um complexo de frutas na composição. Ele é super excelente, hidratante, nutritivo. É maravilhoso, gente. Esse aqui realmente é um condicionador de encher os olhos e dar água na boca, gente. Que produto fantástico. Realmente o cheiro, a fragrância é muito boa. Eu amo demais o Minha Lula Minha Vida. Vou organizar aqui a mesa, gente. Porque tem muito produto ainda pra mostrar. E agora vamos de top 5. Difícil até classificar nesse top 5. Tem o top 5 que é o primeiro. Mas eu vou colocar aqui pra vocês sem ordem de preferência. Porque realmente são produtos fantásticos. Não canso de falar do condicionador de camomila da Lula. É realmente um efeito hidronutritivo perfeito no meu cabelo. Eu prefiro o condicionador de camomila do que a própria máscara da linha de camomila. Ela tem camomila sempre viva e óleo de limão siciliano na composição. Gente, que produto fantástico. Que cheiro bom. Que emoliência. Que produto hidronutritivo. Eu amo demais o condicionador de camomila da Lula. E também, gente, que é um quase lançamento, né? É recente que a Lula lançou essa linha Densidade também. Muito cheirosa. Super emoliente. Super hidronutritiva. A própria máscara. Eu sei que essa linha tem um acidificante. Mas a própria máscara da linha Densidade. Ela também é antiporosidade. Eu sinto esse efeito de antiporosidade só com a máscara. Tanto que eu quase não uso o acidificante dessa linha. E eu amo demais a máscara Densidade da Lula, gente. Agora, finalizando, gente. Finalizando nos últimos três produtos. Vou falar daquela linha Nutrição da Mendy. Que é aquele da embalagem roxinha. Ela que tem a embalagem vinho. Eu não tenho ela inteira aqui. Ela só tem esse fracionado da Nutrição da Mendy. É aquela linha, gente, que tem um cronograma. Vinho, hidratação, nutrição e reconstrução. A máscara de nutrição desse cronograma é maravilhosa. Compensa demais vocês adquirirem. Quando está em promoção, eu sempre posto aqui no canal. Ela tem essa textura. Ela é puramente nutritiva. Mas ela também dá um efeito hidratante junto. Então, assim, gente, que fantástico. Amo demais. Apesar de eu ter só esse pouquinho aqui. Eu estou esperando uma super promoção dela de novo. Para adquirir a embalagem grande. E uma paixão recente aqui do canal. Estou falando do condicionador da linha Crioula da Lula Cosmetics. Tem óleo de abacate na composição. Esse é mais pesado do que os outros condicionadores da Lula. Porque ele tem uma pegada mais forte na nutrição. Eu sempre comparo ele, inclusive, com essa máscara de nutrição da Mendy. Eu amo o condicionador Crioula. E é aquele condicionador que eu nunca vou deixar faltar na minha casa. Porque realmente ela dá conta do ressecamento do meu cabelo, gente. E eu acho que o primeiríssimo lugar. Sempre sinto aqui para vocês, gente. A OM da Ienza. Eu amo essa máscara OM da Ienza. Já tem uma resenha completa. Ela tem argã, ácido hialurônico e creatina na composição. Eu não sinto efeito reconstrutor nessa OM da Ienza. Pelo contrário. Sinto uma hidronutrição super selante no cabelo. Se dissesse que essa máscara é um acidificante. Eu iria acreditar. Porque meu cabelo fica super selado, nutrido, condicionado. Eu amo demais a OM da Ienza. E pessoal, se você já testou algum desses produtos, deixe aqui nos comentários. Para que a gente possa fazer uma resenha coletiva. Também quero que vocês indiquem outros produtos seguidos nos objetivos. Aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Porque tem vídeo todos os dias. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.